Olha, quinta-feira você já sabe, né? Dia do nosso projeto Mundo Zo, Mundo Animal, projeto Mundo Zo que marca a presença mais uma vez aqui no nosso RIC Notícias Dia e com três convidados ilustríssimos, além da Roberta também, muito bem-vinda, viu gente? Obrigada, bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia, esses são ratinhos Twister que chama? Isso, rato Twister. Perfeito, nos apresente eles, então, são todos seus, Roberta? São todos meus. Esse aqui é o Mini Zé, um senhorzinho de dois anos e meio. Um jovem senhor. Esse é o Gil. E esse aqui é o Pepeu que tá com o Anderson. Esse é o Gil. Que graça, gente. Inclusive a gente já consegue colocar aqui as nossas telas, até pra ir auxiliando aí a gente nesse debate, porque existe uma diferença entre rato Twister e o famoso hamster, né? Que eu acho que é mais comum que as pessoas tenham como pet em casa, não é? Sim, existe diferença em espécie, primeira coisa, são animais com hábitos diferentes, comportamento diferente, né? O Twister, ele é mais sociável, ele precisa viver em colônia, então vive em grupos. O hamster já é um animal que vive sozinho, mais isolado e tem hábitos noturnos também. A alimentação deles é onívoro, né? Tanto do hamster quanto do Twister. Mas o Twister, ele é mais sociável, é um animal que gosta de brincar, atende pelo nome. Eles são muito agitados? São agitados. Os três são agitados? É, esse aqui é mais velhinho, ele já tá... Ele é tamanho, mais calmo, mais calminho. Já os mais jovens são mais ativos mesmo. E assim, eles gostam de brincar, eles aprendem truques, então são animais que são interessantes, assim, de convívio. Em relação a esse convívio, vamos aqui passar a nossa próxima tela pra eu perguntar pra vocês exatamente isso. Pelo que eu soube, não é um animal solitário. A ideia é sempre que eles estejam em uma certa companhia, é isso? Isso, e é muito importante falar sobre isso até pra evitar a reprodução indiscriminada, que eles vivam em grupos do mesmo sexo, né? Ah, porque eles se reproduzem com muita facilidade. Se reproduzem com muita facilidade e uma cria muito numerosa, então não é o nosso objetivo, né, como pet, ter um volume de animais tão grande. Então, aqui temos três machinhos. Então, sempre colocar animais do mesmo sexo. Aqui são três machinhos. Minizé, o Gil e o Pepeuzinho. E essa necessidade da companhia... Ih, caiu um totô, caiu dois totôs. É normal, é normal. É sorte, lembra? É sorte. É sorte. Adoro. E essa questão da companhia, gente, pelo que eu tenho lido em relação a esse universo aí dos ratinhos, Twister, eles sentem muito essa necessidade até pra, por exemplo, não necessariamente dois, mas até... O interessante é que tem um três, né, porque se acontece algo com um, tem aquela outra companhia pra ele não ficar debilitado. Sim, eu acho que três é um número mágico dos ratos, mas pra quem tá iniciando, que vai ter a primeira vez, começar com dois, ver se se adapta à criação, ver se gosta do estilo de animal, porque eles dão um certo trabalho também, né? Eles fazem muito cocôzinho, xizinho, então a pessoa tem que ter um tempo pra interação, um tempo pra limpeza da gaiola, né? Então, começar com dois, aí se deu certo, gostou da experiência, aí pense em um terceiro, né, na sequência. E também evitar grupos muito grandes pra que não tenha lotação, superlotação na gaiola, que vai cair qualidade de vida, não é interessante pra eles, né? Que, inclusive, em relação ao espaço ali pra eles, a gente tem uma próxima tela, que é importante que sejam espaços maiores e arejados, inclusive com andares. Sim, é sempre recomendado gaiola com grade mesmo, não é recomendado terrário fechado. Pra melhorar a circulação, eles têm predisposição a problemas respiratórios, então a gente precisa sempre promover um espaço arejado, sem a corrente de ar direto, mas que tenha ventilação, com espaço pra eles brincarem, né? Então, são gaiolas que são maiores, não pode colocar num espaço tão pequeno, porque eles têm, chega a meio quilo, 600 gramas, como é o caso do Minizé, e eles precisam de um espaço ali pra andar, circular, brincar, subir, descer, ter ambientes dentro da gaiola pra cada animal, toquinhas, caminhas, brinquedinho, né? Eles gostam de ser mimados, e aí tá certo, nada mais justo. Em relação à próxima tela, acho que a gente já falou um pouquinho, mas pra fixar mesmo a questão da alimentação, o que eles costumam comer? É, ração de rato, que tenha o rato na embalagem, né? A gente tem algumas marcas aí no mercado específicas pra essa espécie, e a pessoa pode incrementar, colocando alimentação natural também, brócolis, verdura, frutas, eventualmente na semana. Não, eu vou contar uma curiosidade, o pessoal chegou aqui no estúdio, e eu vi ali de canto, de olho, eles dando alguma coisinha ali, não sei se era pro Gil ou pro Minizé, né? Foi pro Minizé, mas aqui o Gil... Eu perguntei o que que era, o Minizé tava tomando iogurte? Iogurte. É iogurte grego, gente, é o pagamento. Olha isso, gente, iogurte grego, ele tava tomando. A gente tem que agradar a eles, né? Justo, justo. Pela atividade, né? E a última tela pra gente debater também é a questão de problemas de saúde, eles são muito suscetíveis, né? Pelo que eu tenho lido também. Sim, a pessoa que pensa em ter rato twister, ela tem que ter uma reserva ali pra eventuais idas ao veterinário. O interessante é que vá ao veterinário fazer check-ups frequentes, acompanhamento e evitar que fiquem doentes. Eles têm predisposição a problemas respiratórios, dependendo da forração pode ter problema de pele, então a gente tem que ter sempre esse cuidado de ter essa reserva. Eles também têm predisposição a desenvolver tumores, então tem que saber que eles têm uma vidinha em média de dois anos e meio, três anos. Pode chegar a cinco anos, mas a gente tem que estar preparado também pra essas emergências aí. Então tá aí, tem que ter muita atenção. Se você quer ter um bichinho como esse, presta bem atenção nas dicas aqui do pessoal, porque não é brincadeira, não é pegar, não gostei mais e vou largar por aí, gente. Tem que ter muita responsabilidade. É um animal. E já estão perguntando aqui se eu vou pegar. Deixa eu tentar segurar um pouquinho o mini Zé. Ele tá lindo, né? Ele tá bem quietinho, um jovem cigarrozinho. Vem cá, meu amor, na vida toda. Ai, meu Deus, que medo, minha gente. Pode pegar, ele é bem bonzinho. Eu acho que ele tá assustado. É só a troca do colo, logo ele acertou. Ai, não na camura. Ele vai fazer, Totô? Eu trouxe um papel. Pode ser, né? Mas é normal. Não sei, vai que ele já fez várias vezes no dia e aí, ou agora não tem mais hora pra fazer. Não, ele já fez em mim. Nossa senhora. Põe ele assim mais perto do peito. Ah, mas bonitinho. É, põe ele assim. Mais apoiado. Eu vou te dar ele que eu não tenho jeito não. Vocês perceberam que eu não tenho jeito pra isso não. A cobra eu me dei bem. A cobra você perdeu. Vocês viram? Você superou. Aí, ó, o Projeto Mundo Usou todas as quintas-feiras, então, aqui com a gente, pra nossa aula de ciências de toda semana. Muito importante que a gente entenda esse universo justamente pra reforçar a responsabilidade, né? A importância da responsabilidade na hora da adoção, do resgate, enfim, da compra. Enfim, obrigada, viu, pela participação de vocês. A gente que agradece. E aí, ó, o Projeto Mundo Usou todas as quintas-feiras, então, aqui com a gente que 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 a